É, agora em vez de uma Mercy muito boa, a gente tem o Pedro. Você quer que eu vá de super? Você quer que eu vá de super? Eu vou de super. Vai, pode te... Vai de high heart mesmo, Pedro. Eu vou até dormir, né, meu Deus. Eu sou melhor, mas se vocês querem que eu vá de super, eu vou de super. Eu jogo pelo time aqui. É tanque ou super. Não, vai. A única coisa que você sabe jogar é essa porra aí, mano. Pega o Zenyatta. Caralho, no espanhol não é candy, é caramelos. Não é Stardust, é polvo estelar. Polvo estelar? Polvo estelares. Giro por Deus. Caraca, o Jovem Nerd puxou a Mercy aí. Ué, sobrou, tem que fazer, alguém tem que ser. Esse é o cara que joga pelo time. É o aluguel de goleiro lá? Aluguel de super. Esse mapa aqui? É pra mim? Boa, assim. Vamos pular corda, vamos pular corda, vai. Vai, 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 vai. Põe em mim e fica rodando, põe em mim e fica rodando. Doutora Ziglar? Vai, 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 vai. Eu não entro. Eu já vou, né? Eu não preciso ficar porra. O Dodora é uma sem grata, né, mano? Todo mundo vai embora, o Dodora vem, todo mundo vai embora. O Dodora vai de... Oi, então eu vou sair de merda. Não, 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 para com isso. Pera aí, ele vai jogar com o Zenyatta. Ele adora um double, double support. Double support, é, nossa. Double support, eu não sei não, hein. Cara... É bom, é bom, é bom. Os foram dois suportes bons e o Zenyatta quase não é suporte. É, então. É porque, tipo, ele é justamente um... Nossa, tem torreta ali na esquininha. Onde? Tem torreta? A parte esquerda, ele... Boa, 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 já destruíto. Ué, não só acontece com o tábola. Tá com dois de vida o suport, cara. Sério. Torb tá lá em cima, Torb tá lá em cima, Drizzy. Pega ele. Aí, ó. Ih, tem torb, tá todo mundo aqui em cima. Tá, diva também. Fudeu, 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 fudeu. Não, 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 não. 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 Vai que tem trade em cima. Vai, 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 vai. Pisei, 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 pisei. Pega ele aqui em cima, mano. A gente tem o ponto agora. Vai, 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 vai. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí. Batei o do... Estou abaixando para o objetivo. Foca na Mercy, foca na Mercy. Foca na Mercy. Morreu, morreu, morreu. Tem o Lúcio aqui. Tem o Lúcio aqui. Morreu, morreu também, Paulo. Tem mais que tem? Tem a diva, é a diva aqui atrás. Tem, 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 tem. Morre, morreu, morreu, morreu. Nossa, que empurradão. Pegamos muito lindamente essa, velho. Vem, vamos empurrar, vamos. Os caras vão fazer defesa. Mano, eles foram muito boas, ficaram todos em cima, velho. É, não. Largaram o ponto. O Drizzi faz uma pressão aí. Eu vou pegar eles no... O Kokoro. Fazer uma pressão aqui lá frente. Os três, não cai. Enchei o saco aqui de main. Enchei o saco aqui de main. Enchei o saco. Vai, 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 vai. Vai, empurra aí que até a próxima esquina não tem ninguém. Os caras estão todos recuados. Nossa, se essa Mercy me bufar, velho. Puta merda, eu vou... A Mercy tá bufando o Junkrat. Não, não. Vamos buf aqui, caralho. Tem uma torre na direita, bem no cantinho aqui da boa, mano. Tô segurando. Tô tancando a torre, mas... Tô tentando poder foda. Matei a Mercy. Matei o soldado. Matei o Lúcio. Vem aqui, vem aqui. Apat... Peguei, peguei, peguei. Abate de quadro, Fluxão. Abate de quadro, Fluxão. Melhor soldado do Brasil, viado. Porra, foi. Acho que morreu todo mundo. Deu abate de equipe, deu não? Não. Não, tem a... Eles respawnaram. Eles respawnaram. Ih, pediu pra nerfar muito dur. Atrás do escuro. Soldado aqui na frente, escuro. Alguém atrás. A diva tá atrás. Vamos, vamos, vamos. Vamos levar, vamos levar. Vamos levar. Ih, vai explodir o escuro. Calma, filho. Aqui nós vamos ter 7 minutos. Se os caras empatadas, vai ter 7 minutos. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu voltar, tá? Pode ir, pode ir. Eu também vou voltar. Vou voltar atrás deles aqui. Ih, núcleo fudiu. Escavo tem corte, escavo tem corte. O Cratch me matou aqui. Escavo tem corte. Foca na Mercy, foca na Mercy. Vamos, vai explodir. O Cratch não me matou. Ele me estuprou. Vem, 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 vem. Mata a turret. Mata a turret. Mata a turret. O turret caiu. Como é que eu sou com a batida? E vai explodir. Vai, 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 vai. 2, 1, pegamos. Acabou, acabou, acabou. Não, o que tem aqui? Aqui, Marcio. Ativa, ativa, ativa. Tem mais um Lúcio. Correu. Você morreu também. Nossa. Pegamos, pegamos. Ah, não. Vamos ter 6 minutos, velho. Essa porra. Nossa. Double soup. Maluco, eu não sei quantos eu matei, mas sei que eu não morri, velho. Morreu uma vez só. Eu não morri também, não. Eu também não morri. Ué, como é que você tem 3 a 0? Ah, porque teve 3 a 0. A gente pegou 3 pontos. Mano, eu preciso muito. De novo? Mesma? Eu vou continuar. Mantenha, dá pra manter. Dá pra manter, mantém. Mas é a mesma coisa. Pega a Morse aí. Só que a gente não vai ser burro que nem eles e sair ruchado, entendeu? Tem counter da Fara, eu sou counter de tanque. Pega simétrica, cara. Eu acho que eu vou pegar a Lúcio mesmo. Não, pega a Lúcio mesmo, mano. Não precisa segurar o primeiro ponto, não. Eles não vão conseguir levar até o último, né? Fudendo. Eu espero eu. Eu não quero segurar o primeiro ponto? Não, tipo, não faz diferença a gente só segurar o primeiro. Se segurar qualquer... Até qualquer um dos outros. A gente já ganha. Ô, eu tô 13 barra zero, cuzão. Medalha de ouro em tudo, só não em cura. 13 barra zero, cuzão? 13 barra zero. Eu tô 8 barra zero também, não morri nenhuma vez. Tô 6 barra 1. Engraçado. O boost, a bufada da Mercy não dá nada, né? Quando mata. Não. Não, não dá. Aparece, tipo, que o cara matou alguém, mas você não ganha nada. Não ganha nada, né? Eu achava que ganhava alguma coisa quando aparecia aqui. Vamos segurar aqui ou vamos fazer aquela defesa avançada e recuar ela? Não, não. Vamos recuar, vamos recuar, vamos recuar. Aí não precisa não, pode parar aqui, ó. Nesse primeiro aqui, ó. Opa, tive. Oi. A curva? Aqui dá pra segurar a curva aqui. Não precisa ir lá pra frente, mas aqui na curva dá pra tranquilo. Mas aí eles podem entrar ali, cara. Aqui, ó. Ah. Não, pois é, mas aqui a gente cobre aquela entrada ali também, joão. Presta atenção aqui, ó. Mas a galera tá lá atrás. Tá. O galera que tá aí atrás, afinal. Não, não, não. A toalha é só pra jogar a paredeinha pra atrasar. Usar quatro segundos a mais. Cada segundo conta. Quatro segundos a mais. Tá pronto? Segurei. Caralho, caiu. Vindo aqui, ó. Vindo, eu tô vendo. Os caras devem estar emocionados lá, jogando com a asa de ponta cabeça, mano. Nossa, ele já tá chorando. Eu vou olhar aqui. Tem double tank lá também, hein. Ó, o macro já tá aqui na direita. Aqui dentro, na direita. Embaixo. Ah, já chegaram. Volume máximo. Morreu pro Rein. Boa. Tem dentro, tem alguém dentro. Tem dois dentro. Vai atrás da Force. Force morreu. Morreu o Rein. Porcão, porcão tá dentro. Morreu. Porcão morreu. Soldado perto. Entrou. Morreu. Morreu também. Tomei tira nem vida antes. A Ana morreu também. Ninguém chegou. Deixa subir não, deixa subir não. Vou pegar esse gange com isso. Matei, matei, matei. Ó, o McCree vindo pela rua e o Reinhardt também. De vida. O... O Alotony... Precisa ficar no meio do pontão, senão os caras vão te caçando. Eu tô de ult já, mano. Eu tento ficar junto ali com o patinho de cima. O que eu mais gostei de jogar contra esses caras é que eles não ficam falando merda no chat, mano. Não tem nenhum trash talk, esse maluco. Eu já muto os caras direto. Ah, será que é isso? Será que eu já mutei todos esses? Eu muto os piratas. Eu não, eu não mutei ninguém. Não, eles não tiveram trash talk, mano. Eles não tiveram trash talk, mano. Eles não tiveram trash talk, mano. Gange, 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 Gange. Tá vindo todo mundo pela rua. O Gange tá na direita aqui. O Gange tá aqui dentro na direita. Eu direi. Aqui dentro, cara sai. Eu tô com o peso do Marcelo aqui. Sai daí, sai daí. Sai, sai, sai. Sai, sai. Tá uma Ana chegando aí. Nossa, tá correndo. Correndo, dá respis, dá respis, dá respis, dá respis, dá respis. Eu preciso de vida. Ah, eu tava no shift. Como que ele me matou? Vai dar pra segurar? Dá, dá, dá sim, dá sim. Não tá com o ulti, Ana, Tani. Oh, tô tentando apertando. Não, não tá com o ulti. Me levantou. Dora, volta comigo aqui, Dora. Eu tô tentando botar, cara. O problema é que o cara foi bom. Ah, tem dois aqui. Calma. Segura, segura, segura. Eu tô com o ulti. Boa, Dora. Nossa, que ulti. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Calma, Pedro. Morreu, morreu, morreu. Volta, volta. Ah, eu fui ressado e a morte contou? Que injusto, velho. Porra, não, foi bom. Ah, era que eu tava 24 barra 0, eu fui 24 barra 1 agora. Não, mas eu tô lá no seu. A morte conta, mas porra. Ah, que brinco. Ah, não acredito. Porra, a Cachara tá sozinha aí. Cachara, o McCree, McCree na direita. McCree, McCree. Não, vacilei. Ele me sunou. Eu avancei demais, ele tomei dois gols do McCree. Gente na rua, gente na rua e McCree na direita. Segura aí, viu? O ulti aqui na rua, ali, hein. O ulti na direita também. O McCree dentro da casinha. Você sai do ponto aí, o ulti. É, sobe isso aqui. O ulti na direita também. O ulti na direita também. Soldier atrás, Soldier atrás. Aqui é a rotina, cuidado, cuidado. Gente, subiu em mim aqui. Porra, porra, hi-heart. Foi mal, foi mal. Tava perdido data ali. Ai, ele usou... Filho da puta, ele usou real station. O Soldier tá atrás, mano. Tá na sua linha atrás. Morri. Pegaram. Não sei, tá ligado. Não, Castanha ganhou uns segundinhos ali. Beleza, não rusha não. Tá ligado. A Mercy, é que assim, ela tem que... Tipo, ela tem que curar também, ó. Pra pegar o resto. Não, pode ficar no crit não. Eu vou pegar o Zenyatta, eu acho. Ai, olha o McCree atrás. Tô uma McCree aqui. Tenta não ficar muito avançado não, mano. Dá uma recodinha. É, não vou me emocionar agora. Ah, mas a prioridade é curar agora. Pera aí. Tem que curar aí. Nossa. Nossa, eu vou até agora. Eu vou até agora. Nossa, eu vou até agora. Eu vou até agora. Nossa, eu vou até agora. O Reaper tem que criar agora, hein? Nada como o cheiro da porta normal. Caralho, você está aqui. Nossa, Drizzy. Não deu bis, cara. Mas não gastou ult, não. Tá 89%. Não gastou. Não gastou. Não gastou o peso do Marcelo, velho. Eles estão empurrando o hard, hein, mano. Não, tá pouco. Acertou. Mas se a gente der uma destabilizada nele, a gente ganha. Vamos aí, eu dormi, eu dormi, eu dormi, eu caí, dormi. Vamos aí. Entrei em cima da carga. Nossa, agora tu dano. Na hora da batida. Nossa, os caras vieram com tudo, mano. Na hora da batida. Bom, segura, segura. Eles estão mó adiantados aqui, velho. Não tem ninguém na carga. Tem dois, tem dois na carga, tem dois na carga. A gente precisa matar esses quatro aqui. Segurando até vocês voltarem. Vou pegar um Zen, cara. Mano, eu vou tentar rushar na carga, velho. Bate, rusha nele. Tá sozinho, cara. A sério, velho. Puta, que me criou o P do caralho. Tá morto, bem que ele tá com um peido de vida, velho. Bate, cê é um. Bate, matei, matei. Eu vou pegar uma cartilha. Ô, Reinhardt fica comigo. Corre, morreu. Boa, agora a gente deu uma destabilizada nele. Eu vendi um em um. Volta aí. Ô, Pedro, cara. Sai daí, mano. Se mata não, please. Se se matar, a gente se fodeu, cara. Voltei, vai. Porco, Pedro. Porco, porco. Voltado com o buff. Socorro. O que tá acontecendo aqui com esse porco? Puta, eu saio de atrás, naquela varandinha em cima. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Nossa, linda, 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 linda. Gage, mcrim me pegaram. Cuidado aí. Porra, cê... Não adiantou nada. Correu. Eu tô sim, eu tô aqui. Ah! Vou trocar de personagem, não tem como. Puta. Ah, eles vão chegar, mano. Não, mano, não pode. Caralho, eu explodi a porra do pneu na cara. Mano, a Ana deles tá foda, velho. O cara tem que jogar muito bem. Puta, foca no escudo, foca no escudo. Tem que ir pra perto, pra perto. Vai lá, vai lá. O Driss tá sozinho ali. Tô matando a Morse, velho. Correu, eu tô com o Uch, mano. Bora combar o Uch pra... Se a gente levar eles agora uma vez, já é. Tô segurando aqui o de escudo, vai. Gage atrás, Gage atrás, Gage atrás. Soltado. Aê, vou. Ó, o cara tá matando o seu. Marquinha na direita, Marquinha na direita. Levei a Ana, levei a Ana. Soldado e porco. Soldado e porco. Só precisa se matar um soldado e porco, velho. Alguém pula na carga. Pô, pariu. Legal. Caralho, começamos mó bem. É que tem que proteger o Riff. Aí a gente só morreu, porque... É, não, mas agora a gente vai ter seis. Pra defender eles vão ter dois, mano. Ih, já vai pra morte subida? Ah, é carro, né? Carro é morte subida. A gente vai defender. Pior que uma merda. É, ele tá direito. Caralho. É muito injusto esse jogo, né, mano? É muito injusto esse jogo, mano. Cara, o problema é que você tem que... Os caras tão focando no header, cara. Isso que tá foda, mano. Mas o primeiro ponto, o primeiro ponto, a gente defendeu muito bem, cara. Se a gente defender igual... O que tava fodendo a gente é a Ana e o Genji, mano. É. Não, o McCree, o McCree também. Tá, se tem um Genji... Ah, o Soldier também tá meio chato. Alguém não sabe jogar de Torbjorn, não, velho? Rapidão pra botar um ali dentro. Mas não tem que... Vai tirar o quê, mano? O Partido precisa ficar de Soldier pra counterar o... Não, é porque... Foda que eles... Eles tão com dois tanks, eu preciso ficar de Reaper. E eu de... E eu de meio consigo segurar bem, cara, eles. É porque a turn de Torbjorn é muito chato pra ninguém jutar, cara. Horrible. Ah. Não sabe não, Nodó, jogar de Torbjorn? É que eu vou de Torbjorn. Não, não, não. Aqui eu tô de Zarya. Se eu tirar, eu dá medo. Amor, esse tipo, tem que me curar, pô. Dá bastante pra ter Rez e falar escondido. Deixa eu mandar aqui um... Eu vou mandar o mesmo esquema aqui, mano. Vou tentar proteger a direita. Fica comigo aqui, ô Castanha. Eu vou ficar em cima de novo aqui. É, protege lá e divide aí. Duplica, a gente resolve. Ô Pedro... Pede olho aí pra curar a galera. Ô Pedro, você não pode dar dash. Não precisa só dar dash e esses caras vieram aqui, não por não. Ah, e deu o meme do mouse de novo, bosta. Esse aí dá pra caralho. Vamos pra o Rat9. O que? Mouse 9. Eu tenho o Ouroboros, mas eu fico tirando ele do fio pra usar sem fio, quando ele carrega. Aí fica uma bosta. Aí o mouse entra na tela. Pufa o... Tem uns dois ali, ué. Direita, direita, direita por trás, direita por trás. Dá um riozinho aqui, eu... Só um pique. Direita atrás, direita atrás. Direita por fora, direita por fora ali, ó. Na rua tem também, na rua tem também. Ó o Gage em cima, hein. O Magritte se healou, o Magritte se healou. O Magritte tá aqui dentro, mano. Não, não, ele botou pra dentro de puta. Nossa, foi eu. Ah, velho. Morreu o Reinhardt, morreu o Reinhardt. A Pyrrha morreu também. Portão na direita. Portão morreu também. Basta a bagagem, bota a bagagem, bota a bagagem, bota a bagagem. Gage, Gage aqui comigo, Gage aqui comigo. No objetivo. Soldado morto. Gage subiu. Boa, cacete. Ele me relou assim, Ale, cura ao invés de dar dano, porque eu... Ué, acho que dá muito pouco dano em mim. Não, você me prendeu aqui, Castelho. Ah, desculpa. Aí o meu devesse foi o maior silêncio dele. Eu preciso de vida. Me cura, me cura. Cadê a Márcia? Vou morrer, eu também vou morrer. De cura. Marker vindo na rua. Marker vindo na rua. Cura, cura, cura o Castelho. Dois na rua, dois na rua. Boa, arrumou o Gage, caralho. Reinhardt no objetivo. Pode ser Reinhardt, pode ser Reinhardt, pode ser Reinhardt, pode ser Reinhardt, pode ser Reinhardt. Ah, o Soldado não jogou de volta. Nossa, ele me estonou. É, mano, o porra de defesa não foi muito injusto. A defesa não foi de longa agora. Nossa, esse jogo é injusto demais, mano. É absurdo, né? Depois da gente atacando, a gente ganhou. Tinha que ser por tempo, não tinha que ser Flick Point, tinha que ser quem foi mais rápido. Não adiantou nada a gente fazer, tipo, e... Puxar pra caralho. Foi aquela que o Batman matou. Eu tava querendo sair com a vitória, agora vocês vão me fazer dormir triste. Não, é assim que tem que ir dormir, Matos. Nunca pode dormir com vontade de jogar, não precisa ficar pensando no jogo. Caralho, Pati. Porra. Eu já fiz mais uma aqui, olha, ainda. Tirei a torreta, matei mais um. Agora foi a da emocionada. Queridos, eu já voltei. Hum... Tirei a torreta, 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 tirei a tor